Olha só, eu já faz algum tempo que vocês sabem que eu não entrava aqui no Blocks Fruits e que recentemente eu voltei pro meu canal e mano, quando eu parei de jogar Blocks Fruits foi quando lançou a atualização literalmente, quando saiu a atualização eu só fiz o vídeo da atualização e desapareci é, é algo muito triste isso me interessa até hoje porque, cara, eu fiquei muito pra trás mas eu tô correndo atrás de todo o prejuízo pra poder trazer, tipo, tudo e também entender como é que tá funcionando o jogo eu já descobri algumas coisas aí no ar que eu tenho certeza que o Nicolas não conhece e também eu já descobri e tenho tudo pra poder despentar essa bichinha aqui, ó, Nicolas essa aqui, ó já tem a maestria? já, 419, tá bom pra você? tá ótimo ah, só pra não ficar pra trás eu PEI, não tudo ah, você tá falando da Dragon? aham, só faltou outro ataque você tá com quanto de maestria? duzentos, duzentos e oitenta e três é, não, é como... eu não te dei duzentos de maestria? ô, dobro de maestria? deu eu pei tudo hoje calma aí, calma aí amanhã já vai tá pronta amanhã já vai ser um novo dia você tá muito lento pro meu gosto, viu? eu nada ó, o PEI até de level todo dois mil, duzentos e cinquenta? não faz mais que sua obrigação mas, ó, Nicolas eu tenho certeza que eu descobri algumas coisas que você não sabe umas me deixaram feliz outras me deixaram... não, não... tipo assim, não triste de tipo ah, que coisa ruim mas triste porque vai me dar trabalho trabalho? é, é porque tipo assim não sei se você sabe mas tem o usuário da Doug aqui que é o Katakuri você já derrotou ele alguma vez na sua vida? ah, eu acho que sim não sei não sei nem qual é não lembro ele tem tipo um negócio no pescoço que tá todo mundo usando tem um negócio no pescoço que tá todo mundo usando não lembro de ouro eu tenho certeza que você não derrotou isso daí eu já tenho certeza só por... se eu falasse você já saberia quem que é ah, então realmente não faço a mesma ideia eu derrotei a Big Mom não, não ele é o último boss daqui mas pra você invocar ele pelo que eu entendi tipo assim, mano ele é muito difícil eu acho que atualmente ele é o boss mais difícil de todos só que pra você derrotar ele você tem que fazer uma coisa tá vendo esse aqui ó Drip Mama aham mais difícil que o Rip Indra você tem que derrotar 500 500 inimigos dessa ilha tchau 500 500 literalmente você tem que derrotar 500 inimigos dessa ilha então tipo assim é isso mesmo que eu tô falando pra você você tem que literalmente derrotar 500 e tipo assim eu upei do level 2200 até o 2300 eu só derrotei 250 tá então definitivamente você tem que reunir a rapaziada ficar derrotando todos aqui pra poder invocar o Katakuri mas não é isso que é o nosso objetivo de hoje isso é só uma informação a mais que eu tô te dando o que eu quero fazer Nicolas é liberar a opção já de poder despertar a Fênix porque sim existem uns pré-requisitos eu tô fazendo isso tudo por informações que eu adquiri eu não fui lá no negócio do Block Street e vi eu tô literalmente só tipo assim testando e fazendo o que eu posso fazer entendeu compreendi e ó o que que acontece vou te explicar vou te falar e vou te deixar todo todo a pontos primeiramente você precisa pegar mais de 400 de maestria pelo que eu entendi antes era 500 mas parece que o pessoal começou a reclamar bastante e diminuiu pra 400 mas 500 era quase praticamente a maestria máxima é então e aí o que que tu vai fazer tu vai vir aqui ó em algum canto da ilha eu não sei qual é o canto exato deixa eu descobrir que daí é coisa tem que encontrar um carinha que tá perdidinho aqui em cima ah já sei aqui ó aqui ó segue nós segue nós aqui eu sei aqui eu manjo é pra cá é pra cá é pra cá esse daí manja hein galera ué mas da última vez que a gente veio foi pra cá ali ó é naquela árvore ué é nessa ilha é nessa ilha agora o buque ué era aqui é aqui ó é aqui ó ah já tá aí na frente é e o que que tu vai fazer se tu vir aqui falar com ele ele vai falar eu fui ferido lutando gravamente contra piradas nessa ilha por favor me ajude agora eu vou tentar curar ele ah é eu consegui né porque tipo assim eu eu tenho a fênix e o que que acontece agora eu consigo comprar um microchip por 1500 o que? comprei ó eu comprei o microchip eu acho que é pra poder fazer a a ride a ride nossa é sério que eu só posso usar a cada meu Deus é de quanto tempo? não sei eu quero ver nossa pior que você tá de dragon né tô tá vamos vamos lá eu quero eu quero ver o que que vai acontecer eu tenho quase certeza que a gente não vai conseguir ah eu acho que dá pelo menos pra chegar na metade não já já soltaram o verbo pra mim falaram que é difícil pra caramba ah mas a gente facilita facilita como Nicolazinho facilitando o que já foi facilitado a gente é bom a gente é um novo pro player do do Bloxfut ah entendi entendi bom chega mais chega mais cheguei e cheguei tá deixa eu ir diretamente pro assunto cara eu tô eu tô ansioso pra ver algo que eu já que eu já queria ter visto há algum tempo vamos eu nunca vi tipo assim essa é uma tipo raramente eu vou tipo assim igual eu tô fazendo sem informação nenhuma eu só tô seguindo tipo o que que os próprios inscritos comentaram o que que a rapaziada falou no meu vídeo entendeu eu não tô fazendo nada tipo assim que eu já fui lá vi e não eu tô fazendo tipo assim no do do meu conhecimento ah conhecimento geral ó já vamos lá mande aliada aí tá só porque eu te dei um hit enquanto eu tava ó eu sei que aqui tem duas opções agora que tem a opção da gente pegar que conversar tem o avançado a ave fênix nossa um milhão o que? um milhão é o que? não só funciona com fruta com mais de um milhão ou com mil fragmentos tá tem fragmentos não é você? é vem cá chega mais aí vai lá entra aí vamos ver estou ansioso eita pega vamos simbora será que é o mesmo level? tipo assim eita caraca é diferente é não tem muito pra onde correr não eu vou tacar tudo pro mar olha se reunir eu tenho dois lidando em área uff que level que eles são? já viu alguma coisa? eu não vi só tô derrotando três mil e pouco Nicolas três mil? não tem nem isso de level liberado pera eu vi certo olha aí de novo deixa eu dar uma conferida calma aí três mil legal interessante facinho imagina o voo sabe o que é o pior? que não tem haki da da observação é e os pulos aqui só vai liberando de pouco em pouco mas tem como ficar voando aqui só que não dá pra saber onde estão esses caras porque fica essa nuvem aqui pronto pronto será que acabou tudo? aqui 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 ó vamos no gol mas não tá aqui ó uma vantagem é que eu posso te curar olha aquele daqui é muito apelando a dragon ah eu vou te falar tipo assim só tá com os estados radar rátil ai explorou uma fruta ah sério? e como é que a gente vai pegar a fruta agora? não a gente deixa lá tá depois pega outro momento cara que ilha ruim de encontrar os caras ó por essa nuvenzinha aqui ó aqui tombe outro golpe tombe o pego não tá difícil de derrotar não não difícil não tá não ó outra tá ó tem um ali em cima ó virou a gente já foi o primeiro ah se tem negócio que voa também tem vambora chegamos ó já vou ir pro primeiro tombe ó ó no combo os cara os cara tá mano caraca calma aí level muito alto velho imagina um boy João nossa o boy deve tá cuidando do mundo ah às vezes nem tá tanto assim ah João eles estão 3 mil aqui o boy deve tá com uns 3 mil 500 mas tipo assim eles estão com tudo isso mas aparentemente não tão tão forte não eu acho que é só mais o level que fica aparecendo ou você tá muito forte João tem essa hipótese acho que eu não tô tão forte assim cara imagina se tipo assim no mundo paralelo se a gente empurrasse eles pra água eles eram eliminados que maravilha só ia jogar de dragon e dragon talon tudo joga você ia jogar ele só pra longe né bora continuar no combo aqui ó outro ataque tipo assim eles estão com pouquíssima vida tá fácil de derrotar tá a única coisa ruim é a observação aqui que eu não consigo ver olha nossa João olha isso que diferente depois que derrotar aí bora só derrotar isso daí o que? ainda não derrotou tudo ainda falta aqui será que esse daqui é o último? bom tá aquele lá longe aí o que você tava falando que era diferente? olha aquelas pedras ali ué ué pra você ir pra próxima ilha que pedra? aqui ó ah legal que não tem só não tem pulo suficiente pra isso serve de nada é porque a próxima ilha tava flutuando João se cair já era que louco tá metido o combo aqui ó nossa mano isso aqui não pode não bora continuando continuando com o lugar eita eu saí voando é por isso que tipo assim só se todo mundo vim de fênix né porque daí todo mundo voa é literalmente tem que ter algo que voa aqui voa aqui ou você fica no meio parado ó eu já caí ó mas voltou né voltei voando eu também caí tô voltando quanta tá aí mais uma nossa aqui já apareceu um diferentão eu quero ver quanto de vida ele tem a mais level é eu mesmo acho que é 3275 e minha animação cancelou tem uma outra aqui hein viu se eu começar a perder a vida fala que eu te curo então por enquanto tá normalzinho não tipo assim aparentemente a gente não tá perdendo tanta vida só fala que tava difícil só pra dificultar essas coisas cara que esse ser da dragon é muito forte tipo como deu outro combo nossa eu tô machucando bem até ih foi 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 ah agora a ilha desce lá ó eu ah será que eu acho que eu vou precisar de cura você tá com a vida baixa não tá com tão baixa assim mas eu quase tô com 9 mil aí pronto aumentou tá aumentando ó sai pronto já recuperou botão uma programação normal é acerto a última ilha hã? quero saber a última ilha João será que tava muito difícil o povo tá exagerando ou a última ilha que tá difícil ah não sei hein porque por enquanto difícil difícil não tá não é também tô concordando com tu tô onde ó o tatá que boladão vem outro ataque no peito mais um mais um eu tô eu tô concentrado pra não morrer pra não vacilar ué ah não agora entendi agora eu entendi sério que a gente tem que derrotar isso aí João desculpa mas são três impossível impossível porque eles vão tacar a gente na água tá eles não tão dando tanto dano mesmo assim João ai ele me tacaram pra água um aqui ó bora vem ai cara qual que é da doida mano agora entendi eu nunca falei que tava fácil nossa a gente tava no céu eu não sabia velho calma tem outro ataque assim ih não consigo usar tá e tipo assim nossa senhora tem que desviar muito são três de uma vez só não e o melhor de tudo que tipo assim que é o que eu tô pensando agora a gente nem tá na última ilha é será que na última deve aparecer umas seis deve aparecer o mundo inteiro não é possível aqui derrotou e acho que não falta mais uma não vem cá segura aqui tô curando tô curando e corri corri agora tá com tudo já tô com 11 mil Joãozinho vamos outro ataque mais outro ataque e esse meu ataque não pega ah aqui aqui dá pra ficar pulando várias vezes aham ah só três não pelo menos dá pra ficar pulando é melhor que nada usa usa tua dragon pra atacar lá deixa aqui que eu termino de derrotar isso aqui ó ué ah não precisa derrotar eles não ah ainda bem graças a deus ó mas mesmo assim não vai dar tempo suficiente pra gente derrotar o boss eita eu nem percebi pensei que a gente tava com sei lá sete minutos ó que massa do primeiro mundo é isso aqui é parece marine fortress é se não for né será que é o marco o marco eita pega nossa são três ainda não compensa nem destruir eles agora coloca no resto nossa isso que o boss nem saiu de lá graças a deus bom eita é né deixa ele lá ah tipo assim deixa ele lá eu percebi que a gente precisa ir de mão de obra eita pega e ele apareceu o Joãozinho nossa eu peguei eu sem querer atingir ele ah não é o nós estamos atendendo todo mundo ai help me tem outro aí não atingi não nossa João estou com dois de vida vem pra cá vem em mim vem em mim fica aqui fica aqui ai acabou a cura eu tenho que esperar voltar peraí fica andando comigo vem pra cá 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 rápido tem que regenerar logo tem que correr essa bicha ai não recuperou recuperou ai aqui ó vou usar dragon vou usar dragon usa transforma pode transformar se quiser ih mas esqueceu que eu não tenho transformação é a única coisa que eu não tenho atingir aqui ó cara tipo assim não dá tanto dano mas não dá tipo assim a gente não consegue derrotar eu e você eu acho que a gente não consegue três pessoas eu acho que dá pra fazer ui dá pra fazer mas não vai sair tão fácil não tô com meio de vida cara pior que eu gastei mil e quinhentos fragmentos pra poder é comprar a rise agora imagina tipo assim pra despertar será que eu tenho que pagar também será que tem que pagar toda hora nossa joão tô muito sem vida ui ui 200 de vida corre então doido tô correndo o problema é só ser a bicha vem aqui pra cima vem aqui pra cima vem aqui pra cima tá aqui em cima tô lendo de onde ele fica ah tô chegando cheguei e vai acabar o tempo quer focar no boss pra ver se derrota não derrotar a gente não vai derrotar e voando ataca não só da gente ficar vivo já tá bom já eu vou derrotá-lo cadê ele volta volta aqui tá com medo tremeu tremeu na base caraca o ataque dele é muito bolado nossa ih ih fragmento pra menos recuperei 300 do que eu já gastei é Nicolas realmente mano o negócio é difícil mas tipo assim não é tanto né eu vi que dá pra gente e cara eu tenho que correr lá também pra pegar minha fruta não vou perder e tá tem a fruta onde você tá eu tô na tartaruga onde você tá eu tô na big mom eu longe longe eu ainda não sei qual direção é mas cara o negócio é complicadinho não é fácil isso daí a gente tem que ter tipo ciência disso que não é de boa é assim tem suas dificuldades é claro mas assim é acontece né mano eu já tava prevendo isso até porque tipo assim era algo que eu já tinha meio que em mente nossa parece que você é bicho do nada do nada é o destino querendo embora ó tô chegando cara sabe o que é o pior que eu não derrotei que eu não derrotei nenhuma se a bicha depois até agora é tô chegando então tô chegando se prepara que vai ser o dragão contra a sua bicha cara eu faleci ah mas eu acerto eu derroto por você Tomli vem ela é muito forte nessa situação que ela tá você chegou de barco aí não cheguei voando eu acho que eu vou ter que voando porque se eu pegar o barco ela vai vazar vamos ver mas eu tô aqui não sei se ah sei lá ó vai tentando derrotar aí caramba mano eu tô até agora tipo meio sem reação por causa da ah ela ela vai voltar ela vai voltar o círculo ainda tá ali quanto de vida ela tá ah acho que tá com a metade ah eu tenho que voar calma aí voa voa passarinho quero ver você voar gostei da minha música 24 mil saco tentando bora lá João caraca tu deu um tu deu um dano nela ficou toda troncha ó outra mais outra e acho que eu vou de base acho que eu vou de base aí fui não nossa tá a mesma coisa ah fragmento não já recuperou é não já é um fragmentozinho vai montar aí aí montei tá ele aparentemente nossa senhora aparentemente tá nessa direção aqui ó lá do outro lado ainda 1400 metros é Nicolas acho que ainda tem muito que a gente tipo assim chão pra correr eu não sei como é que funciona a questão se a gente tem que pagar né depois não sei ainda tenho que ver tenho que decidir discutir entender mas cara eu gostei achei uma ride bem bonita achei uma ride bem diferente e aí Nicolas vai morrer na água? é morreu esse daí é o famoso pirilimpimpim mas família é isso eu espero que tenham gostado do vídeo tamo junto deixa aquele like e tchau